E pronto, aceitámos o clube do Vila Moreno, o povo a que a mais ordena e tal, aceitámos a senha, tudo corre bem e depois no posto de comando, e cada um de nós, imagino, a ansiedade para com que em todos os pontos do país onde nós tínhamos quartéis com gente nossa, gostarem para agarrar-se ao rádio para ouvir, para saber se é a senha ou não. Nós no posto de comando tivemos também essas sensações de ansiedade para que aquilo acontecesse de facto, e lá às 11 da noite lá ouviu o João Paulo Diniz dizer tal, caros ouvintes, porque a emissão fica por aqui e tal, convosco, e depois deu adeus com o Paulo de Carvalho e tal. Trás, pronto, primeiro de sinal, tanto Lisboa para estar todas já em preparação para avançar para a operação. E depois ficámos à espera e à maio-noite e vinte lá surgiu um programa limite para o Grão da Vila Morena do Zeca Afonso, e imagino, com a ansiedade com que nós estávamos no posto de comando, eu e o meu pequeno staff, e com os camaradas para que tinham que preparar rapidamente as suas fornas para poder sair dos quartéis, a ansiedade com o que eles terão escutado, de facto, o Grão da Vila Morena. Foi bom pá, foi... foi uma coisa bonita. Foi uma coisa gíria. Foi uma revolução bonita. foi uma coisa bonita. Foi uma coisa bonita. O que é isso?